Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Caralgueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo daqueles que vocês amam! O vídeo de hoje eu trouxe cinco aplicativos que imitam aplicativos do iPhone, tipo funções que tem no iPhone que dá pra você colocar no seu Android de boassa e usar funções que tem só no iOS no seu Android. Olha que maravilhoso! O Android é bom por isso, gente. Você pode personalizar ele da forma que você quiser, colocar o aplicativo se quiser. É uma liberdade sensacional. E se você já gosta de vídeos onde eu trago coisas do iPhone para o Android, já deixa o seu like e comenta aqui quais os próximos vídeos desse ano que vocês querem ver por aqui, tá bem? Então tá bem. Não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho de notificação porque o YouTube não tá entregando os meus vídeos, infelizmente. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra que o YouTube volte a me notar, tá bem? Então tá... Os cinco apps que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse que tamo aqui na tela e o primeiro deles é a calculadora. Sim, gente, e é igualzinha a do iPhone. Vou pegar aqui o meu iPhone 11, ó, pra mostrar pra vocês. Inclusive eu fiz essa personalização junto com vocês. Deixa eu mostrar a personalização. Olha que linda! Maravilhosa, né? Clica aqui no card pra você assistir ela. Eu achei ela muito bonita. Mas olha a calculadora. Extremamente igual. Igualzinha. Igualzinha, igualzinha. Ó, vou fazer aqui uma conta pra vocês verem que tá funcionando. Viu tudo certinho. Então se você gosta de usar a calculadora do iPhone, pode testar isso aí no seu celular, que é bem idêntica. Nosso próximo app é o Notas. E sim, gente, ele imita muito bem o Notas do iPhone. Aqui nesses três pontinhos, você consegue vir aqui nos ajustes e colocar... Tem propaganda. Esqueci de falar isso, mas tem propaganda. Consegue colocar ele aqui no modo dark, que é o modo que eu mais gosto de usar. Não gosto muito desse modo claro. arde meus olhos. Aí eu coloquei aqui no modo dark. E é muito idêntico, gente. Vou vir aqui, ó, escrever uma nota nova pra vocês verem. E aí você bota o título, né? Vou colocar aqui qualquer coisa, gente. Vou pegar aqui um texto do Twitter pra mostrar pra vocês como que fica. Olha que legal que fica. Fica assim. Eu peguei do Google o que era YouTube, aí veio o resultado. Eu coloquei aqui pra vocês verem como fica a fonte. Você também consegue colocar itens, ó. Sabe? Tipo... Itens do mercado. Então, vou colocar tipo cebola. Daí você pode colocar mais itens, ó. Tipo... Óleo. Só uma forma de mostrar pra vocês. E aí você pode ir adicionando aqui quanto mais itens você quiser. Eterraba. E aí depois se você marcar e tal, se fazer suas compras, é bem interessante esse aplicativo. Imita realmente o do iPhone, ó. Vou tentar escrever aqui uma coisa. Rumo aos 450k. Então já te inscreve e compartilha pra gente bater essa meta, por favor. Não que eu te pedi nada. E assim por diante, gente. É muito legal esse aplicativo. É muito completo. E realmente tem a pegada do iPhone. Se você gosta dessa pegada das notas do iPhone, aproveite. O próximo aplicativo é o aplicativo de música. E esse aplicativo, gente, ele imita o aplicativo de música do iPhone. Esse daqui, no caso. Vou tirar do modo dark pra vocês verem. Eu não gosto de usar no celular, claro, gente. Me dá coisa nos olhos. Mas olha, é bem parecido. Olha aqui embaixo. Eu tô tentando segurar os dois juntos. Pera, deixa eu diminuir um pouquinho a luz desse negócio. Tá muito estourada. Beleza. Temos aqui biblioteca e tem ouça agora. Aqui tem biblioteca, aqui tem biblioteca. Aí aqui tem ouça agora, aqui tem ouça agora. Aqui tem buscar, aqui tem buscar. Aqui tem rádio, aqui tem rádio. A única diferença é que aqui tem o explorar e aqui não tem. Porque o explorar é tipo a configuração do aplicativo, né? Então eu vou colocar aqui no modo dark. Coloquei no modo dark que eu gosto mais, tá? Mas esse eu boto do jeito que você quiser, meu senhor, minha senhora. E do modo dark também fica bem parecido, né? Deixa eu colocar aqui no meu pra vocês verem. É, ó. Eu não tenho nenhuma música nesse aplicativo aqui porque eu sempre uso Spotify. Entendeu? Então entendeu. Vou aqui nas músicas. Tem propaganda, hein? Só tem essa música aqui. Olha, ó. Fica assim a reprodução. Fica com esse negócio de propaganda aqui, mas fazer o quê, né? O nosso penúltimo aplicativo é o Widgettopia. E, gente, esse aplicativo nada mais nada menos do que o aplicativo de widgets. Olha que legal. E tem vários widgets que imitam o iPhone. Olha esse aqui. Olha esse calendário. Alguns são da parte premium do aplicativo. Espera aí que tem propaganda, tá? Daí, olha, tem alguns que são pagos. Essa coroinha significa que você tem que pagar pra usar. Mas tem muita coisa grátis e é muito bonito. Olha que legal esse. Esse daqui. Esse daqui. E todos meio que imitam assim a pegada do iPhone. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu gosto de muito. Dá pra usar com a imagem da sua galeria pra fazer widgets com a sua foto. É bem interessante. Eu vou aplicar uma aqui pra vocês verem. Vou fazer uma pinta na tela. Vou aqui nos widgets e vou escolher aqui o widget topia. Vou descer aqui esse daqui, ó. Esse bonitinho aqui. O widget topia. Eu toco aqui embaixo nele e escolho qual eu quero. Eu sempre pego esse dois por dois aqui, que sempre é o tamanho ideal, entende? Como eu tava usando antes, ele veio com esse widget aqui, mas é só tocar aqui em cima que vai abrir pra você escolher o outro, tá? Daí você pode colocar qualquer um desses da galeria aqui, ó. Tem várias opções aqui da galeria dele, mas tem uma opção bem legal, que é vir aqui em criar e você criar o seu próprio. Vim aqui em pequeno nessa primeira opção. Vim aqui em novo e aqui no maizinho, olha, eu consigo colocar imagens da galeria, por exemplo. Vim aqui em imagem e vou colocar uma imagem minha. Agora eu vou vir nessa opçãozinha aqui, olha, nessa opção que eu não sei pronunciar e vou apertar e segurar nessa setinha pra frente que ele vai aumentar a foto e vai preencher todo ali. Pronto! Show! Daí eu salvo aqui, ó. E pronto, olha, já tá aqui na minha tela e dá pra fazer personalizações lindas. E dá pra colocar quantos você quiser desse aqui, entende? Ó, como eu tava usando ele antes, veio duplicado, mas é só tocar em cima que ele muda. Ou senão você pode vir aqui no gerenciador, fechar, tocar em cima desse aqui que ele vai abrir normalmente, aí você consegue fazer sua edição. Vou pegar esse daqui que eu acho ele bem bonito e aí eu vou adicionar o widget. Adicionar. Pronto, ó. Olha que legal! Olha que bonito! E aqui nessa opção de biblioteca, ó, você vê quais são seus criados e tals. E por último, porém, não menos importante, o iOS Launcher. Esse daqui realmente vai traduzir e transformar o seu celular na pegada do iPhone. Vou deixar aqui no card um vídeo que eu mostro exatamente como ela funciona e tudo mais, mas eu vou ativá-lo aqui com vocês pra vocês verem. Pra você ativar ele é muito simples, você vai aqui, ó, Make Default Launcher, toque aqui e dá um okzinho. Daí você muda aqui, ó, pra iOS Launcher e pronto! Já mudou, galera. Você pode vir aqui em editar, ó, colocar outros widgets, por exemplo, vamos aqui no maisinho, ó, botar outros widgets aqui nessa tela, botar esse aqui, adiciona widget. É só arrastar aqui, ó, que abre aquela parte que eu tava mostrando pra vocês antes, vem aqui em editar, você consegue colocar outros widgets, vou tirar isso daqui, que não tem nada aparecendo nele. Daí pode colocar sugestões, pode colocar o clima, pode colocar fotos da sua galeria. Olha que legal, olha que bonito. Ó, os aplicativos ficam todos com a carinha do iPhone, olha que legal. E você ainda tem a possibilidade de usar a biblioteca de apps. Pra você configurar ela, você tem que ir lá dentro do aplicativo da Launcher e daí você vai na opção de biblioteca de aplicativos. Toca aqui, vai ter propaganda e aí você vai configurar essa biblioteca de apps. Por exemplo, esse aplicativo aqui, o Avatan, tá na parte de imagem, na pasta de imagem. Tocando aqui, você pode mudar pra qualquer outra pasta e a gente tem todas essas pastas aqui, ó. Daí você pode perceber onde tá cada uma e mudá-las. Então, por exemplo, aqui tá no jogo, a câmera tá em outros, mas você pode colocar em imagem. E aí, assim por diante, ó, aqui no Duo, pode colocar em vídeo, o Facebook tá em outros, você pode colocar em social e assim por diante, tá, gente? Você vai mudando aqui pra conseguir arrumar direitinho a sua galeria de apps pra não ter probleminhas, Vou lá mostrar pra vocês agora como ficou. E aí você vai colocando todos os aplicativos direitinho aqui organizado, fica muito bom. E olha, aqui as pastas e tal, ai, gente, fica muito bonitinho. Então, olha que legal, com esse vídeo eu descobri como tem a calculadora, como tem as notas, como tem o reprodutor de música, como tem a launcher, os widgets e ainda a biblioteca de apps. Olha que legal, olha que bonito. então deixa o like aqui e compartilha esse vídeo com o seu amigo. Fechou? Então fechou. E aí, gente, gostaram dos aplicativos de hoje? Se você assistiu até esse momento, comenta aqui pra mim a frase secreta de hoje, que é Android igual iPhone, vou deixar um coração pra você, tá bem? Então tá bem. Eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais, às 19h. Um beijo enorme e fui. Tchau, amigos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus